Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, eu já convido você a se inscrever e já deixar o seu like aqui nesse vídeo que vai me ajudar muito. Eu estou rumo aos 20 mil inscritos, então me ajuda aí deixando o like de vocês e se inscrevendo se ainda não forem inscritos, tá bom? Neste canal eu falo sobre diversos assuntos, então pode vir, pode entrar, que tem de tudo pouco. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui pra minha cozinha. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Vamos lá, já sentei aqui na minha mesa e vou compartilhar com vocês aqui essas compinhas, tá? Lembrando, gente, que eu fiz uma página lá no Instagram chamada Rom53, então eu vou pedir pra vocês me seguirem lá também. Vai ter coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês e vou mostrar foto também, vou postar lá no Instagram, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá, por onde que eu começo? Vou começar pelos panos de prato, olha gente. Eu comprei esse kitzinho aqui de pano de prato que vem com dois, ó, esse tom de verde que eu achei lindo, só não lembro o nome da loja. Não lembro o nome da loja, gente. Inclusive tem três itens aqui que é dessa mesma loja, eu esqueci o nome. Só lembrar, eu deixo aqui pra vocês, tá bom? O valor desse kitzinho aqui foi bem baratinho, acho que foi R$16,00 o kit com dois panos de prato. Então tem essa cor verde e tem essa outra cor aqui, ó, que é um tom de azul estampado. Eu gosto de pano de prato estampado, eu não gosto de pano de prato branco, então eu comprei assim coloridinho. E ele é dessa marca aqui, ó, Le Casa. Vem com dois paninhos. E também tenho esses outros dois aqui, ó, que foi presente da minha mãe maravilhosa. E ela me deu, ela sabe que eu gosto de pano de prato assim coloridinho, estampadinho. Então ela me deu esse aqui vermelho. Vai ver o tamanho aqui pra vocês. Vermelho. E cinza. Vou pegar o cinza aqui, ó. Acho lindo, gente, pano de prato assim mais básico, mais neutro. Não gosto de pano de prato com bordado, pintura, aqueles crochêzinhos. Eu gosto de coisa assim bem básica, bem simples. Então de pano de prato eu tenho esses três aqui. Esse vermelhinho e o cinza, eu não sei o preço. Foi presente da minha mãe, mas esse daqui, como foi o que eu comprei, foi R$16,00 o kitzinho com esses dois, tá? Aí, gente, eu comprei também aqui pra casa, pra cozinha especialmente, este, essa caixa, né, de acrílico. E essa caixa, gente, eu comprei pelo Mercado Livre. Ela foi, se eu não me engano, acho que R$30,00, R$35,00, por aí. Entre R$30,00 e R$35,00, tá? E foi no Mercado Livre. E eu comprei essa caixa aqui, gente, pra colocar cápsula de café. Que eu vou montar um cantinho do café aqui na minha cozinha. Então, se inscreve aí, tá? E fria pitou aí, que tá pronto já o negócio. Então, se inscreve já que no canal, gente, ativa as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá? Quando eu montar o cantinho do café, organizar tudo bonitinho, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, essa caixinha é pra colocar as cápsulas, tá? A cafeteira que eu pretendo comprar, ela é pequenininha. Então, esse tamanho aqui vai dar super certo. Ela é grande até, viu, gente? Bem legal, toda de acrílico. E foi pelo Mercado Livre. Aí, gente, eu também tenho esses potinhos aqui. Que eram, assim, uma coisa que eu queria muito, muito, muito aqui pra minha cozinha. E eu quero mais, na verdade. Quero mais desses potinhos aqui. Por enquanto, eu tô só com esses quatro. E eu tenho esses dois tamanhos aqui, ó. Esses menorzinhos. Dessa marca aqui, ó. É, coicos, né? Eu acho que fala assim. E eles estão com preço ainda, tá, gente? Esse daqui foi 30 reais, o pequenininho. Ele não é aquele menorzinho. Ainda tem um que é menorzinho que esse, que o pessoal usa pra colocar tempero. Inclusive, eu quase comprei ele pra tempero. Depois eu desisti e comprei outro, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas esse aqui é um pouquinho maior do que o de tempero. Ó. E aí, eu peguei dois desse mesmo tamanho. Não sei ainda o que eu vou colocar aqui. Não sei se aqui fala o tamanho. Deixa eu ver. 300 ml. Tá escrito isso, tá, gente? Os dois são do mesmo tamanhinhos. E foi 30 reais cada um. Esses potinhos, eu comprei numa loja chamada Amaro. Comprei numa loja física mesmo. Não foi na internet. Foi no shopping, é... Shopping Pátio Paulista, tá? Aqui em São Paulo. Tava gravando aqui, a Nalu passou correndo. Então, gente. E aí, eu comprei esses potinhos aqui na loja chamada Amaro. Uma loja física no Shopping Pátio Paulista. Então, esses menorzinhos aqui, ó. Foi 30 reais. E esse aqui, ele é um pouquinho mais baixo. Dá pra ver? Um pouquinho mais baixo que esse. Só que ele é mais gordinho. Então, ele foi um pouquinho mais caro. Esse daqui, ele foi 40 reais, ó. Potinho com tampa de bambu. Que eu acho lindo, gente. Eu acho lindo. Essas coisas com detalhes de madeira, bambu. Palinha. Eu acho muito lindo. Acho que dá um charme bem legal. Não só na cozinha, mas em qualquer ambiente da casa. Eu acho que madeira fica muito sofisticada assim, sabe? Então, a princípio, eu tô com esses quatro aqui, ó. Conjuntinho com quatro. Esse menor de 30 e esse 40. Tá? E ele fecha super bem, viu? Ó, que lindo, né? Bem legal. Vidro com bambu. Gostei muito desses potinhos, gente. Outra coisinha que eu comprei aqui pra cozinha foram os potinhos de tempero. E esses potinhos de tempero, gente, ainda falta a etiquetinha. Eu também comprei a etiquetinha, né? Uma identificação pra colocar aqui na frente com o nome dos temperinhos. Só que ainda não chegou. E aí, como tem algumas coisas aqui que eu já quero usar, eu falei, não vou gravar o vídeo assim mesmo. E quando chegar, eu posto uma foto bem legal lá no Instagram. Então, me segue lá no Instagram pra vocês verem como que vai ficar esses potinhos aqui, ó. Com as etiquetinhas, tá bom? As etiquetas. Os bótulozinhos aqui da frente. Então, esses potinhos aqui eu comprei pelo site das Casas Bahias. E eles foram 21 reais o kit assim, ó. Com três, tá, gente? Então, aqui deu 42 reais, seis potinhos. Eu achei ok, não achei um valor muito alto. Também não é tão barato, mas por ser um potinho de vidro com um tamanho legal, eu achei que valeu super a pena, ó. Ele também fecha bem a tampinha assim, ó. Vem. Ele tem um tamanho bem legal. Deixa eu fechar aqui. Ele tem um tamanho bem legal. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas tem um tamanho ótimo. E o kit vem em três. Então, foi 21 cada kitzinho, tá? Com a etiqueta, gente, vai ficar muito, muito fofinho. Vai ficar lindo. Eu vou mostrar no cantinho o que eu vou fazer aqui. Eu acho que vocês vão gostar. Então, eu deixei. Eu tirei três aqui da caixinha pra vocês verem melhor. E deixei três na caixinha pra vocês verem como que é a marca, né? O nome da marca. Caso vocês tenham interesse aí. Tá bom? Então, essa marca, o kit com três potinhos. 130 ml, tá bom? Então, foi 21 reais cada kit nas casas Bahias. Tá bom, gente? Se ainda tiver, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, tá? Aí, na mesma loja que eu comprei os paninhos de prato e o Nutracuse aqui, eu comprei também esse vidrinho. Ó, que legal. Esse vidrinho também pra colocar na bandejinha de temperos que eu vou fazer aqui na cozinha. Esse vidrinho, tem gente que usa pra colocar azeite, tem gente que usa pra colocar vinagre, óleo. Eu vou colocar óleo, gente, porque eu não gosto de azeite, eu não uso azeite. E óleo a gente usa pouquíssimo, pouquíssimo mesmo aqui em casa. Que a gente usa muito airfryer e a gente quase não faz fritura. Então, ele é pequenininho assim, mas pra gente vai ficar ok. É só pra não deixar o óleo mesmo naquela embalagem que vem, né? Então, eu vou colocar aqui nesse vidrinho e vou organizar na bandejinha, vai ficar muito, muito legal. E ele foi bem baratinho, esse vidrinho aqui, ele foi R$14,00, ó. Tem os maiores que esse, mas esse é pequenininho, quer ver, ó. Ele é menor do que o potinho aqui. Então, eu vou organizar na bandejinha, vai ficar uma graça. Então, esse aqui foi R$14,00 e foi na mesma loja que eu comprei os paninhos de prato. Agora, fugiu o nome da loja, gente. Se eu lembrar, eu deixo aí pra vocês. Aí, outra coisa, deixa eu colocar mais pra cá. Outra coisa que eu comprei também aqui pra cozinha foi essa saleirinha. Ou saleiro, como é que fala, gente? Saleira, saleiro. Comprei esse aqui, que também tem o detalhe da madeirinha, da tampa de bambu, que eu acho que dá todo um charme, acho lindo. E comprei essa saleirinha aqui também, queria bastante. E ela é pequenininha, viu? Ela é menorzinha, ó. Na minha mão. Tem o tamanho maior, eu inclusive tinha visto uma na camicada, só que eu achei um pouco grande demais. E aí, eu acabei pegando essa pequenininha mesmo e eu comprei, gente, pelo Mercado Livre. Ela foi R$59,00. Acho que foi R$59,00, R$60,00 aí, tá? E tem a colherzinha também, ó. Que bonitinho, né? Tem a colherzinha e ele é assim, pequenininho. Achei que ficou uma gracinha, o jeito que eu vou fazer aqui, que eu já fiz uma simulação, né? Então, eu achei que ficou bem legal. Fiz uma simulação, montei mais ou menos como é que eu vou deixar na bandejinha. A bandejinha também ainda não chegou. Então, entra no Instagram pra vocês me seguirem e verem como é que vai ficar lá, que eu vou colocar foto lá, tá, gente? Tem umas coisas que eu comprei também pela internet, não chegou ainda, mas eu já queria gravar o vídeo pra vocês. Então, a saleirinha, o saleirinho é esse, pequenininho. R$59,00, R$60,00 mais ou menos a saleirinha, tá? Aí, gente, falando em temperos, comprei também os moedores, né, de sal e pimenta, que são esses dois aqui. Olha que lindo, gente. Gente, eu queria, eu queria assim, um transparente e um todo de madeirinha mesmo. Tinha muito kit, né, que tem os kits, pessoal compra, que já veio o menor e o maior, os dois iguais. Mas eu queria um transparente, assim, pra poder mostrar mesmo o temperinho que tá dentro. Porque eu quero colocar a pimenta nesse e nesse aqui eu quero colocar um outro temperinho que é mais colorido, né? Justamente pelo fato de ser transparente pra mostrar, pra ficar com uma aparência legal, né, uma estética bem bonita também. Então, eu acho muito legal, gente, esse tipo de produto, né, de utensílios aí, que eles têm uma utilidade legal e ao mesmo tempo decoram a sua cozinha, deixar tudo bem mais bonito. Então, eu achei que ficou bem legal a combinação. Esse aqui é o maior e o pequenininho. Então, um transparente, né, que vai mostrar o que tem dentro e o outro. Esse aqui eu vou colocar a pimenta. Esses moedores, gente, esse grande foi R$27,00. Eu não tô com a caixinha mais aqui, que acabou rasgando, eu joguei fora, mas esse maiorzinho aqui, ó, foi R$27,00. E esse daqui pequenininho, vou colocar pra vocês verem aqui em cima. O pequenininho, acho que foi R$35,00. Ele foi mais caro do que o outro, né, porque o outro ele é acrílico e esse daqui é uma madeira mesmo, né? Não sei o que é isso. Acho que é uma madeira mesmo, não sei. Mas olha a diferença do tamanho, tá vendo, ó? Eu acho que fica uma composição bem legal, assim, um grande e um pequenininho. E eu não queria os dois de madeira. Eu queria que fosse um transparente justamente pra mostrar, assim, o que vai ter dentro. E esse aqui eu coloco a pimenta. Olha que bonito que fica. Então, esse aqui foi R$35,00, mais ou menos isso. E esse daqui foi R$27,00, tá? Os dois eu comprei em loja física. Ai, como é que é o nome da loja? Acho que é Lojas Mel. Acho que foi isso, Lojas Mel. Os dois. Não, esse aqui foi em uma loja, esse aqui foi em outra. Mas foi Lojas Mel esse daqui e esse outro que eu não me lembro. Foi uma lojinha pequenininha. Então, de tempero moedor eu comprei esses dois aqui que acho que vai ficar bem legal na bancada da cozinha aqui que eu vou montar. E por último, gente, não menos importante, temos as minhas petisqueiras. Olha que linda. Gente, eu tô apaixonada nessas petisqueiras. Como é que chama isso daí onde vocês moram? Como é que vocês falam? Petisqueira, tigelinha, cabuquinha, bol. Porque tem vários nomes, né? Aqui, gente, vem na descrição como petisqueira. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Bom, como é que vem? Vem assim, petisqueira. É, petisqueira Le Square. Doze centímetros. E ela é da mesma marca do paninho de prato. Le Casa, tá? É da mesma marca. E foi na mesma loja, inclusive, que eu comprei esse daqui. E tava na promoção quando eu fui. Eu acho que tava seis reais. Cada tigelinha dessa. Eu chamo de tigelinha, gente. Porque dá pra servir qualquer coisa. Não só petisque, né? Você pode fazer uma mesa aposta bem bonita. Ele tem uma cor linda. Eu amei essa cor. Que é um mostarda, né? E aí, eu comprei o kitzinho com quatro. Pra poder fazer a mesa aposta. Pra poder, né? Servir aí. Eu achei muito, muito lindo. E comprei o kitzinho com quatro. Esse joguinho aqui. Tinha várias cores, gente. Depois eu vou comprar mais. Porque eu amei demais. Eu sempre esses potinhos. Tigelinhas, não sei. Tigelinhas, né? Porque potinho é com tampinha, enfim. Então, essas foram as comprinhas aqui pra casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei tudo isso aqui. Tava doido pra usar a LOL. Então, eu já queria gravar o vídeo pra mostrar pra vocês. Antes de pôr em uso. E eu vou fazer um vídeo, gente, aqui pro canal. Organizando os temperos, tá? Organizando os temperos. Preenchendo os potinhos. Colocando as etiquetinhas. Então, já se inscreve. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.